Pessoal, as imagens são fortes, essa embarcação ela vai explodir, teve um vazamento de combustível, deixou cinco vítimas, não veio a óbito ninguém, graças a Deus, mas deixou cinco vítimas, o estado é delicado de algumas, e vocês vão ver as imagens também de como ficou. A gente vai deixar pessoal, tudo aqui na descrição do vídeo, embaixo, vocês podem ler, acompanhar a matéria do que foi feito, e a gente pede que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, se puder dar uma força, ajudar, compartilhar o vídeo, compartilhe, e é isso pessoal, obrigado, valeu, por ter chegado até aqui, e agora eu vou deixar as imagens de como ficou o local do acidente, valeu. Obrigado.